O povo fala que é bom, é bonito, deu uma presença para a favela, apresentou tudo, que aquela favela ficava apagada, agora o desenho da favela ficou bonito, ficou da hora, e se tivesse uma parede dali boa para fazer, se tivesse que em bancar ficar mais melhor ainda para nós, vai dar uma vontade aqui para nós, que a gente é meio esquecido aqui.